Fabiana, essa música vai pra você. É uma homenagem ao seu pai, seu Maurílio. Música do Roberto Carlos, meu querido, meu velho, meu amigo. Vamos lá. Esses seus cabelos brancos, Bonitos, este olhar cansado, Profundo, me dizendo coisas, Num grito, me ensinando tanto, Do mundo e esses passos lentos, E agora, caminhando sempre, Comigo, já correram tanto, Na vida, meu querido, meu velho, meu amigo. Sua vida cheia, De histórias e essas rugas marcadas, Pelo tempo, lembranças antigas, Vitórias ou lágrimas choradas, Ao vento, sua voz macia, Me acalma e me diz muito mais, Do que eu digo, Me calando fundo, Na alma, meu querido, Meu velho, meu amigo. Seu passado vive, Presente nas experiências, Contidas nesse coração, Consciente da beleza das coisas, Da vida, seu sorriso franco, Me anima, seu conselho certo, Me ensina, Beijo suas mãos, Me redigo, meu querido, Meu velho, Meu amigo. Eu, Já lhe falei de tudo, Mas tudo isso é pouco, Diante do que sinto, Olhando os seus cabelos, Tão bonitos, Beijo suas mãos, E digo, Meu querido, Meu velho, Meu amigo. Olhando os seus cabelos, Tão bonitos, Beijo suas mãos, E digo, Meu querido, Meu velho, Meu amigo. Olhando os seus cabelos, Tão bonitos, Beijo suas mãos, E digo, Meu querido, Meu velho, Meu amigo. Olhando os seus cabelos,